Salve galera muso, retornando aqui, hoje vamos fazer o review do Dream Match Tennis VR. Bem, esse game já estava sendo prometido há algum tempo, é dos mesmos criadores de rollercoasters, Dreams, Bimbosoft, e é interessante, porque tinha a promessa de usar o controle navegacional, que é um controle, uma espécie de joystick que já existia para o PS3, e de fato o game veio com esse suporte. Na verdade assim, não da maneira que eu esperava, mas tem o suporte. Mas vamos por partes e vamos para o que interessa primeiro, que seria a questão da jogabilidade e tal, e como é que está esse jogo aí, vamos ver. Bem, antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês o seguinte, é um game pequeno, com duzentos e poucos megas apenas de instalação, instala em segundos, baixa em segundos, instala muito rápido, e a grande surpresa, assim, é que existe ali realmente um belo de um diamante a ser lapidado. A engine do jogo, a parte de jogo mesmo, de jogabilidade, de você se sentir jogando tênis, a imersão, a profundidade, e tudo que diz respeito ao ato de jogar tênis, está muito legal. É muito bacana você jogar tênis nesse jogo. Na verdade, eu acho que foi talvez uma das melhores experiências de jogo de tênis que eu tive a vida inteira. Eu vou arriscar até a melhor, porque você de fato está dentro da quadra e a física da raquete funciona muito, muito bem. É muito real a física da coisa. E o fato de você estar lá dentro só melhora a situação. Então, para falar das coisas boas no começo, a engine desse jogo, a física, a imersão, está fantástica. A raquete, ela parece bem real na sua mão, ela parece ter o peso certo, a física responde bem, entendeu? É claro que tem um certo grau de assistência, de ajuda, mas o jogo tem todas as funções para você ajustar isso aí, ajustar o peso da raquete, a velocidade com que ela responde, o quanto de força que você vai ter que fazer, tá? E a questão da movimentação, que é o que mais intriga aí a galera. Como é que funciona? Bem, você não vai usar dois navegacionais, tá? O navegacional, se você tiver aí, eu não tenho, tá? Já vou falar para vocês. Ele fica na mão que faz o serviço. A mão da raquete, obrigatoriamente, você tem que ter um move para usar. E quando você não tem o navegacional, você usa o Wallshock 4 no lugar do navegacional, que foi meu caso. Eu sou destro, então usei o move na mão direita e o DS4 na mão esquerda. Demorou para mim entender que o jogo estava me dizendo para fazer isso, mas foi meio que lezeira minha. Eu não estava acreditando nesse tipo de configuração e, sinceramente, a hora que eu vi, eu falei isso, não vai dar certo. Mas deu, deu tranquilo, tá? O DS4 na mão esquerda você vai usar para fazer o serviço, ou seja, para jogar a bola para o alto. E até isso tem uma função em que você usa o L2 para jogar a bola. Se você apertar mais forte, a bola vai mais alto. Se você apertar mais devagar, ela vai mais perto. Ou seja, para fazer o saque, né? E aí você saca com a raquete. E também você usa o DS4 para se mover dentro da quadra, tá? Com o analógico L, certo? Se você tiver o navegacional, você vai usar o navegacional, fica um pouquinho mais anatômico. E aí a outra mão é o move com a raquete. Ou seja, é estranho o negócio, mas funcionou muito bem. O jogo tem uma opção também de auto-teleporte, que quando você começa já está com essa função. E é para quem é mais sensível à cinetose. Mas tira boa parte da dificuldade do jogo. Então eu não recomendaria. Que é... Ou seja, quando o outro oponente bate na bola, o jogo automaticamente já te coloca... Já te teleporta para uma posição em que você consiga rebater essa bola. E a sua única preocupação é rebater essa bola e fazer com que ela consiga chegar do outro lado. Mas isso tira também algumas jogadas inesperadas que você eventualmente possa fazer. E boa parte do jogo, da graça do tênis, é se mover na quadra, né? E se posicionar adequadamente. Então tira também essa dificuldade. Bem, falado isso, tá? Como eu disse, merece elogios aí. Tá muito legal, eu fiquei totalmente surpreso, perplexo com o quanto que tá bacana jogar tênis nisso aí. Mas vamos aos problemas, tá? Bem, você só joga... Primeiro problema mais grave pra mim. Você só joga contra inteligência artificial. Contra um robozinho, na verdade, não é nem um jogador. Poderia ser um jogador de verdade pra aumentar a sensação de imersão. Então talvez eles tenham dificuldade de fazer essa parte da arte aí e a movimentação do jogador. O robozinho bate bola super bem e você pode também configurar o quanto que ele é bom ou não. Tem torneio, tem vários tipos de jogo. A parte de jogo tá legal, como já falei. Mas você joga contra esse robô. Poderia... Esse jogo ele clama, né? Ele pede um multiplayer, gente. Então eu espero e não tem, tá? Cara, você jogar contra outra pessoa seria simplesmente fantástico e renderia aí muitas horas de diversão. Seria muito legal, tá? Mas não tem um multiplayer. Quem sabe no futuro, né? Se a gente pedir bastante, eles talvez adicionem isso aí. Bem, a outra parte que é chata são os detalhes gráficos, né? Assim, a parte gráfica é muito boa. O gráfico ele é serrelhado só à distância, mas de perto é totalmente nítido. As figuras humanas que ficam em volta da quadra, elas fazem bastante barulho, mas não se mexem em nada. Ficam totalmente estáticas, o que dá, assim, um aspecto de que são meio que bonecos, né? Que não tão ali... São mesmo, né? Que tão só ali como figuração, como pra montar um cenário. Mas nada se mexe no jogo além da sua raquete, o oponente e a bola, tá? O céu não se mexe, tem nuvem, mas não se mexe. Então, assim, basicamente, é essas coisas que faltam ajeitar. O som não tem som ambiente, mas eu acho que atrapalharia também se tivesse os sons da bola. Isso eu nem reclamo tanto. Mas poderia ter uma musiquinha nos intervalos, os menus são um pouquinho quadradinhos, meio feinhos. Mas, cara, o básico do jogo que realmente interessa tá ali. Se eles colocarem um multiplayer no futuro, esse jogo fica, assim, totalmente perfeito. E se fizerem, né? A plateia, de vez em quando, mexer a cabeça e tal. O juiz que tá ali do jogo se mexer, realmente... A parte de som até tá adequada, nem falo nada disso, mas... Melhorando um pouquinho, deixando o estádio um pouquinho mais vivo, tá? A engine do jogo já tá perfeita, que é o mais importante, que é o que garante a jogabilidade. No mais, cara, uma grande surpresa pelo preço. Se você gosta de tênis e quer ter essa sensação de jogar tênis em realidade virtual, tá valendo sim, tá? E vamos torcer pra que esse jogo tenha um multiplayer no futuro, que aí vai ser bem melhor ainda. É isso aí, pessoal. Review de hoje, curtinho, um grande abraço e fui! Game, computer. Computer leads to game.